Como está na minha nível mamãe, Joy? Como está na minha nível mamãe, Joy? Como está na minha nível mamãe? Como está na minha nível mamãe? Eu não vou usar isso. Agora eu adoro. Vou usar o óleo. 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 Vou usar tudo isso. Vou usar tudo isso. Vou usar tudo isso no pé. Obrigado. Uy, kiaatay na. Haskan. Haskan kusuga na. Pasigtulog na siya. Oo. Wala man kayo. Surprise, surprise. Ramanggut to. Surprise. Ang pag-live natin. Surprise lang. Samusulod ba? Ganagana, Ramang.